Ah, olha só como a gente começa galera, tá bem? Olá, lobislovinha, olha que você é lobislovinha novamente, agora a gente já começa, não é por dezesseis, não é mesmo? Mano, não pode levar o meu bojinho e correr pra cá? Não, não lembro de nada, não é, vai tá aí, pra cá, pra cá, não é pra cá, não é pra cá, não é pra cá? Deixa a porta na cara dele, e é sobre, abre? Não abre, vai morrer, mas não tô morta. Sério que tu vai parar bem aqui? Mano, tipo assim, o cara tá bem atrás de mim, tá ligado? Mano, eu realmente não sei pra hoje, hein? Ai, recebi mais um. Morri, 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 morri. Eu tô viva, eu acho, eu não sei. Morri. Pupilha! Ai meu Deus! Não sei. Não, não sei, por 1800. Eu ainda não sei. Não sei por 30 anos. Es Game,ance é bom. Não sei. É mesmo. É gratitude. O ônibus foi morto! Corre, 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 abre, aí fecha, aí olha, 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 corre, 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 deita, vai. Olha para trás. E aí, tá nele? Mano, eu não posso ir para lá, eu não posso ir para lá, ou seja, é para cá mesmo, eu sou obrigada a vir para cá, querendo ou não, eu tenho que vir para cá, e é sobre, é sobre. Aqui tem uma filha, eu sei. Por que eu posso ir lá? Me solta ele! Não, os dois me pegaram lá, sem vão por trás, isso é injusto, eu descobri, onde tinha uma pilha, eu descobri que eu podia pular aquilo, injustiça, vou ficar aqui até quando. Gente, em 2050, eu descobri como sair daqui, de vez em, é sobre. Olha aqui, corre, 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 meu Deus, está ficando lesosa, eu vou me perder um. Abre essa porta, fecha essa porta. E agora a porta, 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 efelta. Agora vai. Já vai. Só vai. E aí 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 O cara querendo ou não, ele vai ver se fez caminho, ou seja, é só eu segurar o botão pra frente, tá ligado? Que ele vai seguir em frente. Tá, vamos lá. Vamos pegar aquela filha e vamos tentar achar o caminho. Não é pra cá. Tá emperrado. Ué, já me botou lá de abrir mais o saco, aquela porta acha que tá emperrado, eu acho. O saco aqui tá fechado. Tem um cara correndo em alta velocidade atrás de mim. Não, 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 não sei, será que eu tenho que abrir a porta? Aonde você veio se meter? E aí? Tá que eu vê que o ato depois tem. Este veio o chime de... Unde, 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 unde... Ai, mamãe, você vai sair daqui? Deixa eu te acessar o bambu. Está chegando. Mentira que era aqui este tempo todo. Eu não acredito que você fez isto. Tranca. Ele é um beijo má filha. Eu perdi uma pilha grátis. É só seguir reto. Eu não creio nisso. É só seguir reto. Meu mano. O tanto é seguro. Ei, ei, ei. Ai, ei, 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 ei. T havei um boulling. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?